Música Fica só na espera, quem vai pra lá é o Everton, tem que tocar do lado, devolve, solta no meio, Walter, perdeu a bola, bandeira roubou legal, vem embora o bandeira É uma equipe que gosta de ter a bola, que é a fossa, isso a gente percebeu nas rodadas anteriores, a estratégia é de conseguir fazer uma trocação pelo menos com o adversário E agora o Guarani tenta de longe, bela defesa ali do Rodrigo, hein Esquerda o Rafael Poulan, o Grêmio Anápolis tenta se articular no campo de ataque, ele para, prende, encara a marcação, leva melhor por ali o Bartel Ficado pelo Itadeu, experiente Itadeu, que era passado, jogou a S&T pelo Juiz Vila, né, da maior cidade de Santa Catarina Aí a bola dominada, então, faz o passe, o Rica é o Soberano pelo alto para afastar, fica fora da área, insiste o Guarani, ali pelos meios recebeu Mas já recuperada a bola do Amazonas, jogo do Allem, então passe para o Ibsen, mas acabou perdendo a bola É uma grande participação no Guaruchão, tanto que ganhou uma vaca no Campeonato Brasileiro Olha só a bandeira Abertura do lado do Jonas Bruno O congestionamento na intermediária, você tem nove jogadores do Socaitano, duas linhas, uma de quatro, uma de cinco E te impedem de fazer aquele passo curto em velocidade Paralheio Escapando agora contra o ataque do San Gabriel Vem o Sanga Boa troca de passes, bola aberta com o lado esquerdo Tem velocidade, tem qualidade, pode troca-alá, o que é o gravado aqui Está bem? O golfe, o sol, 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 o sol É natural Prendeu uma bola, Jean Recebeu, toque curtinho Bandeira Abriu pela ponta, lindo, passe para o martelo Na linha de fundo, cruzamento Vem o Retorganizado, subindo do Anápolis Para o câmbio de ataque aqui pela esquerda Marcação forte em cima dele Por dentro para o Stéfano Roubada de balanço 0x0 aqui no Estádio Jonas do Ar Vem a equipe da Muita história para ser encontrada Tentativa de bola, bandeira Inverteu aqui pelo lado esquerdo Cleverson, bota no chão Passa pixel Sobrou para o Douglas Para avançar, tem gente passando do lado esquerdo Boa bola para o Mike Dominou, puxou para o lado direito Adiantou demais e facilitou Daniel Peregrini Número 15 na vaga do PP Número 20 Diversão boasão, vamos almeçar Início de segundo tempo também Anápolis, Vitor, mas o Goiás vai sendo o único grande até o momento que não vence seu jogo O Michael O Daniel Oi, Italo Ramalho Daniel está derrubando o Gustavo Daniel está aí ainda Ele aceita a vaga Vá Também na equipe do Guarani Com o Sampson Abertura pelo setor direito 28 minutos Aí que toca no meio Recupera outra vez a equipe do Amazonas Bandeira Trabalhinho ali pelo meio Ele toca no câmbio de ataque Hugo Roubada de bola da Raposa Para dentro da grande área Para o Saldanha Essa bola vai chegar para fazer Tem a bola Ah, já está aí esse Toque feito Deixa eu passar para o Martel Invade o área pela direita Martel tentou Josias Índio Vai tratando passes Do campo de defesa Aqui para o Guarani É uma zona perigosíssima Para trocar passes Bandeira Fechou Bandeira Cambuzi Esse é o Rafinha Aí na tela para você A bola para a Jardel Lá do C Mas o Trabalho me envia a Marcel Vem mostrar o jogo No Bandeira A inversão que a jogada aqui no ar Que era o Oswaldir Perna direita Ligou o chitão para frente A bola voltou Bandeira Domina Na intermediária ofensiva Vem chegando o Guarani Uma boa trama Batida de perna direita É um jogador que Pelo menos até agora Está bem na partida E ele tem marcado Tem até uma boa Compreensão física Esse jogador Como de resto Mandou para o campo de ataque Lá o Igor Falta o Guarani Bandeira Trabalhando Com o Índio de novo Para a bandeira Vamos para 40 No primeiro tempo 0x0 Aí o Samp TV Vamos para 23 No primeiro tempo 0x0 Eliomar Trabalhando com o Jardel No círculo central Do gramado Falta para o Pelotas Ojo